Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Beleza, mano? Como eu havia prometido, a gente vai começar a expansão mais top do Forza Horizon 2 aqui do Velos e Furiosos. Vamos lá, sem enrolação. Vamos lá. Vamos lá. E aí, aqui é o Tej. Saca só, eu disse que eu ia ligar se eu visse alguém que pudesse ser útil. Bom, eu estou de olho em alguém. Ah, sim, ele é bom mesmo. Chegou aqui do nada e ganhou praticamente tudo. Esse cara consegue fazer qualquer coisa com o carro. Pode confiar. Vou fazer um teste com ele, com uma coisa mais séria. Se ele passar, podemos começar a pensar naquela lista de compras que você me deu. Beleza, irmão. Tenta não se meter em encrenca. A gente se fala. E aí, cara? Gostei de ver você metendo bala no Horizon. Mas se quiser encarar uma parada em outro nível, tem um trabalho que acho que vai te interessar. Tem uma corrida de rua começando em Nice. Eu te encontro lá. Beleza, vamos começar aqui já com a corrida de rua lá em Nice, na cena, né? Lembrando, pra quem não sabe, eu já zerei, eu já fiz uma série do Horizon 2, né? Agora a gente tá na expansão. Forza Horizon 1 também a gente fez uma série completa dele. Esse jogo aqui, a expansão, eu já tenho desde o lançamento. Eu acho até que a expansão, ela foi dada... Ela foi de graça. Eu acho que foi de graça. Quem tem essa expansão, comenta aí. Mas eu acho que ela foi de graça. E esse jogo aqui, eu acho que é difícil de encontrar em loja, tá? Pra vender. Eu acho que você só encontra o pessoal que vende conta, né? Compartilhada ou conta própria mesmo no Mercado Livre. E talvez você pode encontrar. Porque deve ser muito difícil achar o código dessa expansão. Mas conta compartilhada, pelo menos, dá pra você jogar com o seu nome, né? Você só coloca a conta lá, vincula a sua conta na outra conta. E você pode jogar com o seu nome. Eu tô olhando aqui. Pouco mais de 4 quilômetros pra gente chegar até o evento. Vai ter uma corrida pra gente fazer. Eu não tenho ideia do tamanho dessa expansão. Como é que funciona. A gente vai descobrir aqui. Porque eu não tô lembrado. Tem muito tempo que eu não jogo. Ainda bem que já tá tudo configurado aqui. Não precisa apertar Start nem nada. Eu tô com o câmbio manual. Controle de tração desligado. Estabilidade também desligado. Vamos ver se a gente consegue controlar de boa os carros. Se tem como fazer configuração de tunagem. Vamos descobrir. Estamos chegando aqui 2 quilômetros. Bem que a expansão nova do Forza Horizon 5 podia ser uma dessa, né? Eu acho que tem muito a ver com o jogo de corrida. Essa aqui, aquela do Lego também tem, mas eu não gosto dos carros. Hot Wheels tem muito a ver com o jogo de corrida, né? Deixe aí nos comentários que tipo de expansão você gostaria para o Forza Horizon 5. Beleza, você chegou. Esse trabalho é para um amigo meu. Muita grana. Coisa grande. Então ele agendou uma corrida de rua para conferir se você dá conta. Você dá conta de um desafio, né? Tá, e pegue o Charger. Eu preciso saber que você dá conta do tipo de potência que eu tô planejando. Beleza, tomara que essas músicas aí, elas não tenham direitos autorais, né? Para mim não tem problema depois. Vamos lá, acho que a gente tem que levar o carro até um evento ali, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros mais ou menos, né? Vamos lá. Rapaz, o carro tem uma aderência até boa, viu? Achei que ele ia ficar saindo de traseira igual maluco aqui, tá? Tá tranquilo para controlar. É, tirando que eu tô quebrando tudo, né? Ah, o evento tá ali, ó. Uma corridinha de rua. Vamos lá. Será que a gente vai ganhar esse carro aqui de cara? Vamos lá. Pra se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar que vai entrar. Essa é a sua chance. Termine no pódio e a gente continua a conversa. Caso contrário, eu não te conheço. Ok, vamos lá. Caraca, mano. Eu quis deixar meu acelerador ali. O carro morreu na largada. Vamos ver de qual que é. Eu deixei a dificuldade no difícil, tá? Pra ter um pouquinho de graça, né? Esse evento aqui parece que não é muito grande, não. Porque a gente mal fez a primeira curva ali e já bateu mais de 10%. Vamos lá. Vamos ver de qual que é. Será que eu vou ganhar esse carro aqui? Depois que eu vencer esse evento. Ah, eu fiquei... Eu fiquei sabendo, não. Eu acho que tem um nitro aqui, né? Só que nesse carro aqui eu não tô vendo, não. Eu vou colocar o nitro... Ixi, agora eu não sei nem qual botão que eu vou colocar o nitro. Eu queria entender porque que essa expansão aqui, ela é separada do jogo, né? Será que é porque tem uma pegada ilegal pra não dar BO? Porque a expansão da ilha lá, do Horizon 2, ela já tá no jogo, né? Agora essa aqui tá fora do jogo. É um extra, né? Uma expansão... Não sei não. Porque assim, o Need for Speed não pode ter Toyota, né? Porque a Toyota é meio enjoada por causa dessa pegada fora da lei. Mas até que esse jogo aqui não é mais pesado que o Need for Speed ou um balde. Bela corrida. Eu sabia que tava certo a seu respeito. Vá até a garagem. Vou te explicar a parada na qual você acabou de entrar. Beleza, vamos lá na garagem. Vamos ver se esse carro aqui já é meu, o que a gente tem que fazer. Eu, sinceramente, não me lembro. Então, existe uma competição entre você e os seus amigos. Você precisa dirigir pelos radares o mais rápido que puder. Hum... Ele sabe que eu já ganhei as corridas do Horizon 2, né? Eu acho que ele não deveria ter me explicado isso. Mas como a expansão é separada, né? Eles têm que falar isso. Caraca, mano. Que da hora isso aqui. Eu não vi, não. Então, a parada é o seguinte. Eu tenho uma lista de 10 carros. E você é a minha melhor chance de conseguir todos. Eu preciso deles. De todos eles. Sacou? Achar os carros não é o problema. Na verdade, eu vou te dizer exatamente onde procurar. Mas o lance é o seguinte. A gente não pode roubar nada. Você vai ter que ganhar os carros. E isso vai exigir muita habilidade. Bom, tá esperando o quê? Entre no Charger e vamos garimpar o resto dos carros. Deixa eu ver. Ah, tem como mudar a câmera aqui pra gente ver o carro? Tem. Top. Tem um Forza Vista aqui. Caraca, velho. Eu não tinha... Eu não me lembro dessa parte aqui. Olha os computadores ali atrás. Que nem do filme. Muito, muito top. Então, o objetivo nosso é pegar 10 carros, então. Então, vamos sair fora aqui. O próximo da lista, um Toyota Supra 98. Eu tenho uma pista sobre ele. Defina uma rota até lá agora. Beleza, vamos pegar esse Supra aqui. Sabe, corridas são uma coisa. Mas ande pelo Horizon com estilo e você vai formar uma sequência de habilidades. Quanto mais tempo você mantiver a sequência, maior a pontuação. Você topa, não é? Cara, esse jogo é bonito demais, velho. Tem uns ícones ali, mas eu não vou até eles não. Vamos logo até o evento, né? Pra gente não perder tempo. Será que tem carro abandonado aqui também? Eu acho que não vai ter, não. Eu não me lembro de nada dessa expansão aqui. A gente vai descobrir juntos aqui. Vamos aproveitar 100%. Lembrando, já deixa aquele like aí, né? Pra ajudar no engajamento. Pra me trazer o próximo episódio mais rápido possível. Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana no radar pra tirar os caras da cola dele e ele topa. Ô, louco, se livrar da polícia. Beleza, cadê esse radar de velocidade? 30 quilômetros daqui o radar. Tô zoando. É, 2 quilômetros. Vamos lá. Engraçado, né? Ele mencionar a polícia aqui nessa expansão. Primeira vez que eu escuto o Horizon mencionando uma polícia na expansão. Cara, eu tô perdido aqui, sinceramente. Eu só tenho a linha de frenagem, né? Mas tá bem ali na frente. Eu não gosto da linha completa. Beleza, vamos até esse evento aqui. Vamos até a linha de largada lá. Vamos pegar o nosso primeiro carro. Ok, é hora de passar pro próximo nível. Eu te arranjei um sistema de nitro. Essa parada é melhor que botar combustível de foguete no tanque, cara. Isso vai te dar uma super vantagem, especialmente nas retas. Só fica esperto pra beber o negócio na hora certa. Não tem muito e não vai durar pra sempre. Beleza, vamos lá. Agora a gente tem nitro, né? Agora sim. Achei que eu ia pegar o Supra agora. Acho que eu tenho que vencer essa corrida pra ganhar ele, né? Nossa, esse carro aqui, meu Deus. Ele é muito potente, cara. Tem que controlar bem o acelerador aqui. Eu tô com tudo desligado. Aí você já vê como é que tá, né? Olha o Supra ali, ó. Mas eu acho que é outro que eu vou ganhar. Eu tô esperando uma reta aqui pra não soltar o nitro. Mas tá aqui, aqui, ó. Caraca, velho. Dá um efeito louco, hein? E o bichão ganha velocidade boa. Mas eu preciso de uma reta maior pra soltar esse nitro. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. É muito nitro, viu? Achei que ia acabar rápido. Caraca, é nitro pra caramba, mano. Mano, é top demais o nitro, cara. Cara, você faz isso parecer fácil. Traga o carro até a garagem e eu dou uma olhada nele. Cara, que top, velho. Por que que não tem isso no força normal, mano? Véi, os caras têm a moral de fazer o bagulho, né? Mas os caras é brabo, viu, véi? Será que dá pra gente pegar pelo menos dois carros? Vamos sair daqui e vamos pegar mais um carro. Vamos ver se dá pra pegar mais um. Acho que temos concorrência. Estão dizendo que tem outro piloto atrás do próximo carro da nossa lista. Dá uma olhada pra ver se podemos nos aproveitar dele. Então, olha o gráfico. Será que tem ali mesmo pra fazer? Eu não entendi. Será que... É algum rival, alguma coisa pra gente desafiar? Vamos ver o que que é. Olha ele aí. Chega mais perto que talvez eu consiga descobrir qual é a... Ah, entendi. Aquele cara ali, a gente vai desafiar ele. Vamos lá, vamos desafiar esse cara. Eu invadi o GPS dele. Ele tá indo pra uma corrida. O prêmio é um Jeep Wrangler. Chega lá primeiro e rouba a vaga dele. Que da hora, cara. Muito top. Tem a ver com a história, né? Vamos lá. Vamos ver de qual que é. O brabo é esse monte de bots aqui que fica entrando na frente da gente. Opa! Partidas interrompem a sua sequência de habilidades. É, pelo menos eu tô na frente agora, né? Parece que eu estou escutando o barulho de Porsche, mas não tô vendo mais o cara. É, melhor não ficar olhando pro GPS e prestar atenção na corrida, né? Tá rolando o rockzão aí. Eu espero que não... Me lembrou Need for Speed esse som que tá tocando aí. Eu espero que não me deem direitos autorais, mas tá bem baixinho. Acho que não vai dar problema, não. Estamos chegando lá no evento. É assim que se faz. Ele nem teve chance. Beleza, vamos lá. E tem um nitro aqui, ó. Vou esperar uma reta, né? Às vezes tem alguma reta lá na frente e a gente solta o nitro. Então, esse aqui é o carro 2, né? Nós já vamos pegar dois carros. Eu tô vendo que não é muito grande, né? A série. Então, a gente... Vamos dividir ela certinho pra não ficar muito grande. Caraca, velho. Esses efeitos aqui. Como é que o Xbox One rodava isso? Mano, eu tô perdido aqui. Tô prestando atenção no mapa aqui. E se não, eu vou pro lugar errado. Essa tremedeira é louca demais. Nossa, achei que eu ia bater ali naqueles matos de titânio. Vou soltar o nitro agora. Cara, eu tô perdido. É, tinha mais um pouco de nitro ali. É, tinha mais um pouco de nitro ali. Um piloto já foi. Um jipe que agora é nosso. Eu tô tentando achar um Roadrunner antigo. Dizem nos acampamentos do festival que tem um desses abandonado ao sul da base aérea. Vai lá, dá uma olhada. Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Bom, até que é um Roadrunner, mas vai precisar de trabalho. Eu vou levar o carro pra garagem, mas não deve demorar. Quando ele estiver funcionando, eu te ligo pra avisar. Cara, esse carro vai ficar incrível quando estiver pronto. Você vai ver. Ei, eu deixei o Plymouth Roadrunner funcionando de novo. Falei que não ia demorar? Passe na garagem se quiser levar o bichinho pra passear. Beleza, eu acho que a gente tem que entrar na garagem agora pra fazer outro tipo de evento, né? Então eu vou deixar pro próximo episódio que eu tô vendo que a nossa série vai ser bem rápida, beleza? Se você gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos episódios, beleza? Até a próxima!